Foi entregue na manhã de hoje uma importante obra de mobilidade no sul do estado A Via Rápida que corta cidades de Criciúma e Isara ligando esses dois municípios a BR-101 O aposentado Luiz mora num dos bairros por onde a Via Rápida foi construída Uma obra que levou pouco mais de 5 anos para a conclusão Aqui vai ser um acesso melhor para os balneários, para a BR-101 Estava na hora de inaugurar? Estava na hora de inaugurar Um pouquinho de atraso, mas saiu É, demorou, mas o dia da entrega chegou O tráfego foi liberado O trecho de quase 13 quilômetros agora pode ser percorrido por aqueles que não aguentavam mais Enfrentar filas e buracos pela SC 445 É péssimo as condições da estrada A gente fez um teste para saber quanto tempo, mais ou menos, o pessoal vai levar para percorrer toda a Via Rápida Numa velocidade máxima permitida de 100 quilômetros por hora, vão ser necessários apenas 8 minutos Diferente do outro acesso, pela SC 445 Lá os condutores levam, em média, 30 minutos Vai ser fundamental, isso aí vai ser muito legal, né? Eu acho que vai dar uma saída aí para o pessoal, né? Eu acho que vai ser muito bom Devem passar pelo trecho, em média, 22 mil carros por dia Essa alternativa é extremamente importante, visionária, uma obra que não é para um ano, para dois, é para muito tempo Que vai trazer qualidade de vida Com essa nova ligação de Criciúma com a BR-101 A expectativa do governo do estado é que ocorra um desenvolvimento econômico ao longo de todo o trecho A margem da rodovia, os seus planos diretores dos municípios de Saara e Criciúma Está contemplado a construção de empresas, ou seja, de imóveis comerciais e industriais e não residenciais Num objetivo flanco de ter um novo eixo de desenvolvimento econômico A instalação de indústrias, podendo propiciar uma celeridade na sua concepção, na sua entrega de mercadorias da BR-101 A via rápida possui duas pistas duplas Além disso, a rodovia foi projetada, caso precise ser feita uma ampliação Essa é uma das três, quatro obras mais importantes da história da nossa cidade e da história da nossa região